Amigos e amigas, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio um abraço né, é hora de notícias sempre temos aqui as informações resumidas no webjornal do paulomaciel webjornal do paulomaciel desta quinta-feira dia 25 já, meu Deus, é 25 de abril de 2019 aliás hoje é dia importante, é dia do evangelista São Marcos é dia de um santo importante o evangelista São Marcos foi quem escreveu o primeiro evangelho de Jesus Cristo São Marcos, rogai por nós bem, as informações no webjornal do paulomaciel são pra você que acessa meus endereços na web tem o facebook.com barra paulomaciel da rádio tem o canal no youtube pauloroberto maciel tem também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com bem, vamos de imediato, falamos de uma palestra vamos falar de uma palestra importante que vai ter em Colatina amanhã, sexta-feira palestra com o tema Inteligência Emocional nesta sexta-feira, dia 26, às 19 horas essa palestra será proferida pelo conhecido coach do Instituto Polosi, Cristiano Rolfsen ele virá a Colatina para esse evento que vai ser a partir das 19 horas na escola da APAI, no bairro Marista é um evento aberto ao público em geral tá bom? é gratuito e quem puder leve um alimento não perecível uma quantidade de alimento não perecível a realização é da comunidade Luz e Vida mais informações no telefone 999463190 999463190 falar com o Wellington Fonseca então, amanhã palestra com o tema Inteligência Emocional na escola da APAI, às 19 horas entrada gratuita agora temos aqui a cotação do café no fechamento dos negócios ontem, no fim da tarde no Centro de Comércio de Café de Vitória o Arábica Tipo 6, R$ 354 Arábica 7, R$ 303 Condilon 7, R$ 271 a saca de 60 kg do produto em grão temos a gasolina o preço permanece o mesmo do dia anterior R$ 1,97 o litro da gasolina nos pontos de fornecimento da Petrobras aqui no Espírito Santo são os pontos de venda da Petrobras em Vitória e Vila Velha o óleo diesel S500 R$ 2,28 também permanece o mesmo preço anterior o GLP residencial é o gás de cozinha o popular gás de cozinha de 13 kg, botijão de 13 kg R$ 25,33 valor que não se altera desde o dia 5 de fevereiro cotação do dólar o dólar teve alta de 1,61% cotado a R$ 3,98 o dólar comercial R$ 3,98 ontem no fechamento dos negócios a Bolsa Brasileira a Bolsa de Valores o índice Ibovespa teve baixa de 0,92% 0,92% e foi a 95.045,43 pontos bem, o mercado nervoso ainda porque na verdade a Câmara dos Deputados está muito lenta para o tramitar a tramitação da proposta de reforma da Previdência então essas deputadas de oposição fizeram uma bagunça danada na Câmara eu vou te contar, hein vá fazer perturbar um político que está querendo agir com uma certa disciplina e não consegue que eu estava vendo lamentável eu estava vendo na sessão em que foi admitida a proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça houve a admissibilidade estava vendo lá mas tem umas deputadas oposicionistas que eu vou te contar só fazem mesmo perturbar a vida de quem quer um trabalho justo um trabalho com disciplina não há disciplina na cabeça principalmente de uma dessas parlamentares pelo amor de Deus parece que não tem Deus no coração não minha nossa e o dólar inclusive está alto por isso por causa desse nervosismo na Câmara essa demora nos passos que tem até que chegue a aprovação em plenário então primeiro a admissibilidade depois agora vai para outra comissão depois vai voltar em plenário depois vai para o Senado então é muito lento um processo muito lento infelizmente o mercado fica nervoso com isso os investidores internacionais que poderiam trazer recursos para o nosso país não vêm porque ainda não sabem como é que vai ser daqui para frente quando é que vai ser aprovada essa reforma então os senhores deputados e deputadas poderiam arrumar uma forma de agilizar esse processo e essas oposicionistas esses também oposicionistas gente esse pessoal não tem compromisso com a seriedade não meu Deus do céu hein pelo amor de Deus compromisso com o Brasil que necessita realmente dessa nova previdência de colocar de colocar as contas em dia pense bem você na sua casa se você gasta 500 e ganha 200 como é que vai ser você vai para o SPC daqui a pouco você está tendo sua casa penhorada deixa de pagar o IPTU é a casa é penhorada você está devendo então o Brasil está devendo muito tem muita muita dívida a previdência tem mais gente aposentando do que pessoas que contribuem para que quem está aposentado receba então é uma situação difícil ninguém vai querer tomar uma medida impopular se não for necessária gente então ficam fazendo jogo de cena muitos oposicionistas homens e mulheres parlamentares femininos masculinos jogo de cena é uma coisa deplorável vou te contar tem que ter muito sangue frio para aguentar isso salário mínimo em vigor vale 998 reais e a taxa selic 6,5% a taxa anual de juros a selic 6,5% vamos a outras notícias porque tem muitas notícias que eu quero passar para vocês nesse web jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira dia 25 de abril faltando 6 dias para terminar o mês olha a picardinha que eu vi na sessão da CCJ no congresso essas parlamentares aí que eu vou te contar pelo amor de Deus o que é isso vamos lá a polícia militar a polícia militar apreendeu dois revólveres com menores menores mulheres hein dois revólveres com menores no bairro São Silvano em Colatina estão ligados esse pessoal aí esses menores essas menores estão ligadas são mulheres então é essas o termo é essas o termo é essas essas menores estão ligadas ao tráfico de narcóticos de entorpecentes é isso mesmo é 16 e 17 anos essas mulheres mulheres menores de idade craque e até a cannabis sativa que é a popular maconha gente e revolve com mulher é uma coisa até que chama a atenção mulheres menores de idade com revólver e drogas a cannabis sativa e o crack e também os revólveres de calibre 38 municiados que que é isso hein gente aonde nós estamos cadê a família cadê esse esses jovens nas escolas no trabalho ou mesmo professando uma fé ou mesmo procurando emprego ou fazendo qualquer coisa útil agora no tráfico de drogas pelo amor de Deus em mulheres duas meninas de 16 e 17 anos duas mocinhas duas mocinhas né já fizeram o debut é porque debutante é depois dos 15 e já é a mocinha antigamente tinha o baile de debutante que as meninas de 15 anos eram apresentadas a sociedade pra namorar então já tem 16 e 17 quase é na maioridade já metidas no tráfego infelizmente né olha gente o IPTU também tá aí hein tem várias taxas vencendo aí tem IPTU imposto de renda IPVA ah se já tá pagando do seu IPTU cuidado hein se não pagar o IPTU você pode ter até o imóvel imóvel sendo colocado na justiça cuidado hein é o IPTU é o IPTU é o imposto predial e territorial urbano é usa-se para diversos fins na saúde educação porque as vezes a pessoa pensa o IPTU é pra minha rua eu também pensava assim que era o IPTU deveria ser utilizado para minha rua já que eu tô pagando pelo meu imóvel mas não a finalidade dele os fins podem ser para saúde educação infraestrutura não tem um uso específico na rua não e nem é na sua rua onde você mora não pode ser outra rua ou outro lugar outro bairro né então é difícil né a lei tem essas coisas não tem um fim específico o IPTU segundo um especialista falou aí num telejornal que agora não me lembro qual foi se a rua tiver apenas um serviço já permite a cobrança do IPTU do dono do imóvel né já permite então se tiver um serviço apenas não então não não tem calçamento tiver outro tipo de serviço pode cobrar ah não tem coleta de lixo mas tem outro tipo de serviço pode cobrar é gente não é fácil não deixa de pagar não porque você vai pra justiça é a lei manda colocar na justiça quem não paga e não negocia também agora outra notícia aqui em Guaranhuns em Vila Velha dois menores armados olha eu falei de duas menores armadas e com drogas em Colatina agora em Vila Velha em Guaranhuns dois menores armados assaltaram uma farmácia inclusive na farmácia olha que coisa horrível uma criança de quatro anos já pensou criança de quatro anos presenciar um assalto com dois menores minha nossa uma criança de quatro anos estava lá na farmácia e deve o que que passa na cabeça de uma criança de quatro anos mas ela deve ficar aterrorizada vendo homens com revólver assaltando as pessoas dentro da farmácia minha nossa ainda bem que depois a polícia só apareceu depois né mas felizmente apareceu a polícia militar foi chamada apareceu e apreendeu os dois transviados né é os dois menores transviados transviados é o que que eu quero dizer é porque saíram das normas quem sai se desvia das normas legais é um transviado então esses dois são transviados porque eles não obedecem as normas legais as normas do bom comportamento de cumprir as leis eles estão né fazendo o que não se deve fazer estão na criminalidade fora da lei são os fora da lei e felizmente a polícia apareceu mas como são menores vão chegar lá e certamente não vão ficar muito tempo detidos olha aí gente gasolina aqui em Colatina eu fui fazer uma pesquisa encontrei um posto em que a gasolina no bairro São Brás custa 4 reais e 64 centavos o litro o diesel 3 e 69 foi num bairro do bairro São Brás eu fui fazer uma pesquisa eu acho interessante de vez em quando eu fazer uma pesquisa para divulgar nos meus endereços na web então encontrei num posto do bairro um posto de combustíveis do bairro São Brás na zona norte de Colatina a gasolina 4 e 64 e o óleo diesel 3 e 69 em dinheiro o valor promocional em dinheiro nós estamos falando vendo falar tanto aí na questão da aposentadoria a reforma da previdência a aposentadoria está sendo discutida para que se possa aprovar um novo projeto com novas idades olha na igreja católica a aposentadoria já se dá há muito tempo aos 75 anos é aposentadoria ninguém reclama né 75 anos tem uns que querem até continuar por exemplo Dom Luiz Mancília Vilela ficou na Arquidiocese de Vitória né só se afastou depois dos 75 anos mas eu tenho certeza que Dom Luiz Mancília Vilela por sua sei lá por seu gosto sua vontade eu acho que ele gostaria de continuar né estava bem tranquilo com 75 anos um abraço para Dom Luiz Mancília Vilela que agora é emérito né é um bispo emérito arcebispo emérito quer dizer ele continua atuando só que não não é o titular mas continua rezando continua celebrando missa né mas na igreja católica há muito tempo o código canônico prevê aposentadoria aos 75 anos né ninguém fala nada não é bom é bom ou não é pois é é a pessoa tendo saúde gente é pode trabalhar pode continuar não é olha e tem uma excursão domingo para o convento da penha já que eu falei na igreja católica né tem uma excursão domingo 5 horas da manhã para o convento da penha quem quiser participar da festa da penha domingo vai sair uma excursão de colatina tá bom você pode participar é dessa festa da penha se você não tem outro dia para participar domingo então saindo 5 horas da manhã você vai ao convento da penha vai e volta e o telefone para você saber mais informações é o 999463190 999463190 né outra notícia em Jucutuquara Jucutuquara é vitória eu já estive lá algumas vezes em Jucutuquara é um bairro muito bom quase que eu comprei um imóvel aí em Jucutuquara eu acho um bairro muito bom bem é o que que eu por que que eu estou falando de Jucutuquara na capital capixaba é que foi um desviado um desviado um transviado invadiu uma casa transviado e desviado não confunda gente é a pessoa que se desviou das normas legais tá bom uma pessoa desviada invadiu uma casa e levou dois notebooks e outros objetos mais um elemento assaltando né assaltando furtando minha nossa senhora e um homem olha só esse caso aqui um homem pedia urina ele entrava em contato com meninas pelo instagram e pedia a urina delas pensou falou você tem urina você pode me dar sua urina eu vou pagar não é dada né ele queria comprar você pode me vender sua urina é um troço estranho né apesar de que ele disse para o pai de uma das meninas que ele faz aí o processo da urinoterapia ele faz um tratamento com urina mas pelo que eu sei o tratamento da urinoterapia é com a própria urina da pessoa quem faz o tratamento da urinoterapia faz o tratamento com sua própria urina não com a dos outros então é estranho isso né ele pedia a urina das meninas para fazer esse tratamento eu li sobre isso já há muitos anos atrás eu já li sobre isso lia um livro um livro até não muito grosso um livro de umas 50 60 páginas sobre o tratamento da urinoterapia existe mesmo tem gente que faz esse tratamento utiliza a própria urina para o seu corpo para se ver num estado bom de saúde tem gente que acha que a própria urina sendo colocada no corpo ela dá um estado bom ao corpo então mas é a própria urina então o cara aqui dizer ah eu estou querendo a urina da sua filha ele falou para um dos pais aí porque eu faço o tratamento da urinoterapia quer dizer urinoterapia pelo que eu sei é com a própria urina e não dos outros não das meninas então é um algo muito estranho né o homem então ele pedia a urina de uma menina da grande vitória e pela web pelo instagram o pai né soube disso que a menina falou para ele o menino de 12 anos e ele foi encontrou com o acusado aí o suspeito né ele queria comprar e disse ao pai que fazia essa tal da urinoterapia é parece que tem 16 meninas que tiveram o mesmo caso assim que tiveram contato com esse homem aí o suspeito está sendo investigado aí parece que depois que ele soube que estava sendo investigado ele saiu do espírito santo foi para minas gerais para belo horizonte quando percebeu que estava sendo investigado eu não sei se até aí houve algum crime né querer comprar a urina dos outros mas é algo estranho né bem bizarro né picardia né o sujeito quer comprar sua urina principalmente de meninas meninas e menores eu hein né é estranho porque pelo que eu já li sobre esse tratamento da urinoterapia quem faz o tratamento toma sua própria urina por exemplo se eu fizer um tratamento eu mesmo vou lá urino num pote depois eu bebo a minha urina uma mulher que faz a urinoterapia vai lá num potinho urina naquele pote depois toma aquela urina para fazer um tratamento que segundo quem é adepto é bom para a saúde porque a pessoa está colocando aquele líquido de volta ao corpo depois entra de novo no corpo sai do corpo entra no corpo sai do corpo e ele fica ali fazendo esse processo né é um processo no próprio corpo então quem é adepto diz que é uma coisa boa mas aqui é algo realmente estranho e a polícia está investigando esse caso aí mas o o suspeito já foi para Belo Horizonte olha no Espírito Santo 59 suspeitos ou acusados foram presos pela polícia civil 59 presos gente é muita gente no crime pode haver mais prisão ainda eles são acusados de assassinatos estupro e 300 policiais civis atuaram nessa operação foi no dia de ontem é entre esses 59 presos havia 52 adultos e 7 adolescentes é adolescentes também na criminalidade como estou falando aqui desde o início desse web jornal é uma operação nacional nesse dentre dentre esses 59 que foram detidos tem 13 ou 15 acusados de homicídio de morte de assassinato parabéns a polícia civil e a polícia militar também prendeu alguns suspeitos aí a polícia militar em outra operação prendeu 13 suspeitos até o início da noite passada um é homicida essa operação continua até amanhã desta quinta-feira hoje portanto dia 25 olha e tem associação de cabos e soldados da polícia militar está lá na assembleia ontem estava lá na assembleia fazendo sua atividade política querendo aprovar projetos que beneficiem policiais militares aí agora eles estão querendo essa associação de cabos e soldados e os representantes políticos querendo que a promoção seja dada também a quem está subjúdice querem outros benefícios como a redução da carga horária do curso de sargentos vou te contar o governador deu o pé agora eles querem a mão que é a cabeça que é tudo o projeto está lá na assembleia e certamente como é político político quer ficar bem na foto é bem provável que essas reivindicações sejam aceitas o aeroporto de vitória olha só o aeroporto de vitória terá voos para a argentina terá mas ainda não tem data fixada falta ainda uma espécie de autorização regulamentação mas o processo já está adiantado seria esse voo para a argentina seria a inauguração dos voos internacionais do novo aeroporto de vitória o aeroporto de vitória tirou inclusive em primeiro lugar numa pesquisa que houve uma pesquisa que foi feita recentemente em primeiro lugar realmente ficou muito bom o novo aeroporto de vitória agora privatizado certamente com uma administração muito mais como eu poderia dizer otimizada agora uma briga de torcedores algo deplorável uma briga de torcedores gente lá em Guarapari na cidade saúde em Guarapari aqui no Espírito Santo briga de torcedores eu vi o vídeo realmente algo deplorável torcedores lidam com esporte gente esporte é o que? é uma disputa amigável não é disputa de briga não é disputa de morte não é disputa de ferir o outro mas não foi isso que nós vimos aqui nessa briga de torcedores não foi uma disputa esportiva porque olha lançaram garrafas cadeiras e outros objetos uns torcedores nos outros parece que eram torcidas organizadas é isso começou num bar em Guarapari começou num bar né um bate-boca primeiro foi um bate-boca depois passou para a agressão física a polícia só chegou depois que o quebra-quebra já tinha acontecido voou mesa para um lado garrafa para o outro é pelo amor de Deus é esportividade meu querido amigo minha querida amiga que pertence à torcida esportividade não é violência é disputa é esporte é uma competição salutar saudável nada dessas brigas é quando se perde no esporte tudo bem espera o outro campeonato espera o outro jogo uma hora você ganha uma hora você perde tem que levar na esportiva e não na violência lamentável esse caso aí picardia o que aconteceu aí né são transviados esses caras são são estão fora da lei né estão fora da lei não estão cumprindo as normas da boa convivência do bom relacionamento né pelo amor de Deus isso não se faz seus transviados né não pode desviar-se do cumprimento das leis quem se desvia do cumprimento da lei é um transviado xalom a paz de Cristo ah peraí peraí deixa eu ver eu acho que ainda dá pra falar mais uma noticinha aqui mais algumas noticinhas rapidinho deixa eu ver aqui é porque saiu uma pesquisa da CNT pesquisa da CNT e BOP sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro 51% aprovam a maneira do presidente Jair Bolsonaro governar 51% dos entrevistados né aprovam a maneira do presidente Bolsonaro governar e 51% também afirmaram confiar no presidente Bolsonaro aí teve tem outros números também 35% avaliam o governo como ótimo ou bom 35% né como ótimo ou bom 31% como regular olha somar o 35% do ótimo ou bom e 31% do regular o governo é aprovado por 67 66% né então é um índice bom né como eu estou falando aqui se somar os 35% do ótimo ou bom mas o 31% como regular né dá 36% de aprovação do governo e somente 27% acham o governo como ruim ou péssimo eu acho que a marca do governo principalmente nesse início é a honestidade é a vontade de acertar é a espontaneidade é o modo de agir como sempre ele agiu o presidente Bolsonaro na simplicidade né na sua página na internet falando com seu público com o povo brasileiro isso é importante né importante inclusive quero parabenizar também o presidente pela sanção dessa lei que cria a empresa simples de crédito a ESC pessoas físicas agora poderão abrir uma empresa simples de crédito e emprestar dinheiro para pequenos negócios como cabeleireiros mercadinhos e padarias não há exigência de capital mínimo para abertura da empresa mas tem obedecem alguns ditames né então esses ditames da lei que foi aprovada você deve conferir aí no meu blog repórter paulo maciel ponto blogspot.com no facebook ponto com barra paulo maciel da rádio e no canal no youtube paulo roberto maciel mais uma notícia só pra gente encerrar aqui olha estão abertas as inscrições para o processo seletivo do projeto introdução a computação programação de computadores você quer fazer ó um curso programação de computadores são 80 vagas gratuitas 40 para alunos do ensino médio da rede estadual e 40 para escolas federais nos municípios de cariacica serra viana vila velha e vitória quer mais detalhes acesse meus endereços na web vamos chegando ao final então do web jornal do paulo maciel desta quinta-feira dia 25 já em 25 de abril de 2019 faltam seis dias para terminar o mês né cinco dias cinco é cinco dias para terminar o mês hein é vamos nos apressar aí para declarar o imposto de renda quem não declarou ainda hein quem não pagou o IPTU também olha vamos lá pagar quem não pagou o IPVA hein vamos pagar também hein tá bom é informação para você aqui sempre no web jornal do paulo maciel xalom a paz de cristo jesus o as as